E aí, ó imigrante Porque vais a correr tanto Cuidado com a direção Respeita bem o teu código Escuta a minha canção Respeita bem o teu código Escuta a minha canção Porque vais a Portugal Um conselho te quero dar Faz tudo para chegar Não corras, vai devagar Tens alguém à tua espera Pais, irmãos ou mulher E o que os queres abraçar Não corras, vai devagar E aí, ó imigrante Porque vais a correr tanto Ei, ó imigrante Porque vais a correr tanto Cuidado com a direção Respeita bem o teu código Escuta a minha canção Respeita bem o teu código Escuta a minha canção Essa longa viagem Estradas com muito perigo Atenção nessas curvas Tem cuidado, meu amigo Não faças a viagem correndo Para um pouco para descansar O que interessa chegar Não corras, vai devagar E aí, ó imigrante Porque vais a correr tanto Cuidado com a direção Ei, ó imigrante Porque vais a correr tanto Cuidado com muito perigo Cuidado com a direção Respeita bem o teu código Escuta a minha canção Respeita bem o teu código Escuta a minha canção Respeita bem o teu código Escuta a minha canção Respeita bem o teu código E aí, ó imigrante Porque vais a correr tanto Cuidado com a direção Cuidado com a direção Cuidado com a direção Respeita bem o teu código Escuta a minha canção Respeita bem o teu código Escuta a minha canção Respeita bem o teu código Escuta a minha canção Respeita bem o teu código Estou na minha casa Respeita bem o teu código Estou na minha casa Vivemos juntos tanto tempo E nessa data eu fui feliz Mas o dia tudo mudou E tu foste para Paris E eu fiquei tão triste Como uma noite sem luar Sem saber a onde Sem ter a quem amar Ai, eu fiquei tão triste Como uma noite sem luar Sem saber a onde Sem ter a quem amar Talvez que voltes para mim Eu não tenho culpa nenhuma Eu sempre te dei amor Mas eu não tenho fortuna Ai, eu só tenho tristeza Como uma noite sem luar Sem saber a onde Sem saber a onde Sem ter a quem amar Ai, eu só tenho tristeza Como uma noite sem luar Sem saber a quem Sem saber a onde Sem ter a quem amar Sem ter a quem amar Tu que vais para Paris Tu que vais para Paris Leva-lhe este recado Diz-lhe que eu sou infeliz Sem ela ao meu lado Já meus amigos Já meus amigos me diziam Que o nosso amor ia ter fim Que tu não conseguias Viver só para mim Já meus amigos me diziam Que o nosso amor ia ter fim Que o nosso amor ia ter fim Que tu não conseguias Viver só para mim Já meus amigos me diziam Que o nosso amor ia ter fim Que o nosso amor ia ter fim Que tu não conseguias Viver só para mim Já meus amigos me diziam Que o nosso amor ia ter fim Que tu não conseguia viver só para mim Um dia eu vi em terras de Raiel Nossa Senhora e o Deus Menino Um dia eu vi em terras de Raiel Nossa Senhora e o Deus Menino E quando vi eu lhes prometi Em seguir sempre o meu bom caminho E quando vi eu lhes prometi Em seguir sempre o meu bom caminho Por isso vos digo, acabem com a guerra Com a fome e com a miséria Por isso vos digo, acabem com a guerra Com a fome e com a miséria Nossa Senhora dizia, Deus Menino Deve seguir sempre o teu bom caminho Nossa Senhora dizia, Deus Menino Deve seguir sempre o teu bom caminho Não lhes nada a essas pessoas mais Querem destruir aquilo que tu fazes Não lhes dizem nada a essas pessoas mais Querem destruir aquilo que tu fazes Por isso vos digo, acabem com a guerra Com a fome e com a miséria Por isso vos digo, acabem com a guerra Por isso vos digo, acabem com a guerra Com a fome e com a miséria Nossa Senhora dizia, Deus Menino Nossa Senhora dizia, Deus Menino O teu bom caminho Não lhes dizem nada a essas pessoas mais Querem destruir aquilo que tu fazes Por isso vos digo, acabem com a guerra Com a fome e com a miséria Por isso vos digo, acabem com a guerra Com a fome e com a miséria Por isso vos digo, acabem com a guerra Com a fome e com a miséria Por isso vos digo, acabem com a guerra Com a fome e com a miséria Por isso vos digo, acabem com a guerra O quanto eu sofri Foste criada lá em casa e um dia tu partiste longe de mim E eu fiquei na minha varanda chorando por ti Quem me der um dia te encontrar e abraçar e te beijar Quem me der um dia te encontrar e abraçar e te beijar Tantos anos se passaram mas eu não consigo te esquecer Oh meu amor, pois desde te rirar vivo sempre a sofrer Sem te ver E assim escrevi esta canção por falar meu coração Quem me der um dia te encontrar e abraçar e te beijar Quem me der um dia te encontrar e abraçar e te beijar Se tu soubesse quando eu era ainda criança o quanto eu sofri Por ti Por ti Foste criada lá em casa e um dia tu partiste longe de mim Eu fiquei na minha varanda chorando por ti Quem me der um dia te encontrar e abraçar e te beijar Quem me der um dia te beijar Quem me der um dia te encontrar e abraçar e te beijar Tantos anos se passaram mas eu não consigo te esquecer Oh meu amor, pois desde te rirar vivo sempre a sofrer sem te ver E assim escrevi esta canção por falar meu coração E assim escrevi esta canção por falar meu coração Quem me der um dia te encontrar e abraçar e te beijar Quem me der um dia te encontrar e abraçar e te beijar Quem me der um dia te beijar Quem me der um dia te encontrar e abraçar e te beijar Quem me der um dia te encontrar e abraçar e te beijar Amém A Maria Brasileira gosta muito de lambada A Maria Brasileira gosta muito de lambada Sempre que eu canto ela dança com a saia arregaçada Dança a lambada Maria, dança a lambada Maria Que eu hei de casar contigo antes de dançar de noite e linda Dança a lambada Maria, dança a lambada Maria Que eu hei de casar contigo antes de dançar de noite e linda Que eu hei de casar contigo antes de dançar de noite e linda Que eu hei de casar contigo antes de dançar de noite e linda No Rio de Janeiro convidou-me para lavar No Rio de Janeiro convidou-me para lavar Começamos ao anoitecer, foi até o sol nascer Começamos ao anoitecer, foi até o sol nascer Dança a lambada Maria, dança a lambada Maria Que eu hei de casar contigo antes de dançar de noite e linda Dança a lambada Maria, dança a lambada Maria Que eu hei de casar contigo antes de dançar de noite e linda Dança a lambada Maria, dança a lambada Maria Dança a lambada Maria, dança a lambada Maria Dança a lambada Maria, dança a lambada Maria Que eu hei de casar contigo antes de dançar de noite e linda Dança a lambada Maria, dança a lambada Maria Dança a lambada Maria, dança a lambada Maria Que eu hei de casar contigo antes de dançar de noite e linda A CIDADE NO BRASIL Se te recordas daquela última noite Que nós passamos juntos naquela discoteca Veio um palista vestido de capote E nós lhe transformámos o seu fado em rock Depois da madrugada eu tive de partir Cada vez que me lembro eu vejo-te sorrir Em Agosto voltarei de novo para te abraçar E nessa discoteca iremos dançar Ai, vem, vem, em Agosto Ai, espero, em Agosto Ai, vem, vem, em Agosto Ai, vem, em Agosto Não sei se te recordas daquela última noite Que nós passamos juntos naquela discoteca Veio um palista vestido de capote E nós lhe transformámos o seu fado em rock Chegou a madrugada e eu tive de partir Cada vez que me lembro eu vejo-te sorrir Em Agosto voltarei de novo para te abraçar E nessa discoteca E nessa discoteca iremos dançar Ai, vem, vem, em Agosto Vai, vem, vem, em Agosto Vai, vem, vem, Agosto Vai, espera, Agosto Vai, vem, vem, Agosto Vai, vem, vem, Agosto Vai, vem, vem, Agosto Vai, espera, Agosto Vai, vem, vem, Agosto Vai, 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 vem, Agosto Amém. 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 Eu não vim, meu amor, de novo, vai, lança-me a vida, diz-me a vida, eu não vim, eu não vim, eu não vim, meu amor, Eu não vim, 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 eu não v Quando eu era pequenino Quando eu era pequenino Acabado de nascer Acabado de nascer Ainda mal abri os olhos Ainda mal abri os olhos Já era um para-te ver Já era um para-te ver Quando eu já for velho Quando eu já for velho Acabado de morrer Acabado de morrer Olhe bem para os meus olhos Olhe bem para os meus olhos Que morto te hei de ver 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 Quando eu já for velho Quando eu já for velho Acabado de morrer Acabado de morrer Olhe bem para os meus olhos Olhe bem para os meus olhos Que morto te hei de ver 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha aldeia é o jardim, oh ai, como ela não há igual, ai, como ela não há igual. Terra das moças bonitas, oh ai, mais lindas de Portugal, ai, mais lindas de Portugal. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. Até os rapazes no lado, oh ai, ficam cheios da alegria, ai, ficam cheios da alegria. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. Tem uma voz cristalina, oh ai, quando canta um ai. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. A Maria é morena e a Rosa é corada, uma é minha amiga, outra é namorada. Não sou ninguém sem ela Esta história É verdadeira Procurei-te A noite inteira, Manuela Chegou a madrugada E eu sem saber de nada Vi os meus amigos E a todos perguntava Viram a Manuela Quando a procura dela Diga-me a Manuela Não sou ninguém sem ela Manuela Com outro rapaz Adeus, Manuela Não te quero ver mais Não sou ninguém sem ela 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 Não sou ninguém sem ela